Meu, posso falar? Não vai rolar, não vai rolar Ó Sou apaixonada por esse doce que se chama pingo de leite Tem que ter o crocantinho por fora e o creminho por dentro Vamos fazer juntos? Em uma panela grande eu coloco 1 litro e meio de leite do tipo integral Coloco meio quilo de açúcar Uma colher de sobremesa de bicarbonato de sódio Outra de amido de milho Uma pitadinha de sal que desperta, realta o sabor do doce Umas gotinhas de baunilha E agora por último, glucose de milho Me passaram uma dica que é colocar um pouquinho no microondas Vamos fazer isso Que facilita, não vai ficar aquele puxa puxa maluco Agora é o seguinte Molhe um pouco a colher Uma colher de sopa Venho aqui Uau Ah, sucesso Gostei dessa dica Muito boa Vou dar uma mistura dela Quando eu perceber que o açúcar já está bem dissolvido Eu ligo o fogo Assim que levantar fervura eu volto Alguns momentos depois Aqui já pegou a fervura Então agora é o seguinte Duas horas, duas horas e meia Assim, é um pouco demorado Forro baixo Mexendo de vez em quando, tá? E gente, tá espumando aqui, hein? Olha, na receita não diz Mas eu vou retirar essa espuma com minha espumadeira Espuma com minha espumadeira Ó, espuma com espumadeira Espumadeira Será que vem espumadeira ou não espumadeira? Pode espuma? Mas é que tem espumadeira Esculpadeira Cara, vocês iam me deixar falegado? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Vem, vem, viagem, viagem Faço esse processo por umas duas vezes Bom, aqui então foi no total de duas horas E olha como o doce já está bem moreninho Com um tom caramelizado maravilhoso Agora eu vou colocar em uma forma plástico filme Dei uma leve untada com óleo Fecho aqui também com plástico filme E levo à geladeira até o dia seguinte Prontinho, ficou na geladeira por 24 horas Vou virar aqui Ih, ai que bonito Deixa eu ver Hum, ai que trampo Tá grudando tudo Ui Ui Ah, ah Meu, posso falar? Não vai rolar Não vai rolar Ó Pode ir Gente, então vocês viram que não deu ponto de corte Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar secando essa placona E a gente vê o que vai dar Que meleca Que meleca 24 horas depois Olha só, o processo foi o seguinte Eu virei o doce Deixei secar legal Aparei as rebarbinhas E agora vamos cortar Filetinhos cortados nessa direção Agora olha, venho aqui Corto nessa outra direção Mas ainda não acabou Vocês já estavam felizes achando que eu ia provar, né? Vou deixar secando Até o dia seguinte eu volto pra provar Finalmente chegou o grande dia de provar o pingo de leite caseiro Que era um bem carnudinho Peraí, vou pegar esse aqui de trás, ó Gente, o gosto Tá maravilhoso O açúcar queimadinho Tá perfeito Tá crocantinho por fora Tá cremoso por dentro Só que ele ficou meio granuladinho Vou até abrir um outro aqui Daquele original Ó Esse é o original Vamos provar novamente Caseiro Hum Comprado Ih, fiquei na dúvida Posso falar? Ganhou Amei Gostei muito mais do caseiro, gente Por incrível que pareça Agora Faria novamente? Três dias Mó trampo Rezando pra fazer um calor de 40 graus Rende bastante, tá? Mas eu não faria novamente Muito bom Receita aprovadíssima Tchau